Fala aí pessoal, eu sou o Lúcio e estamos vendo que eu trouxe mais um vídeo nesse canal, rapaziada, de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a indicação de quantos resultados de novo aqui no canal, e quem sabe logo de cara você não ganha um gift card. E bom rapaziada, não vai ter gift card nesse vídeo, porque vocês não estão batendo a meta de like, rapaziada, é, vocês não estão batendo a meta de like, então eu não vou estar trazendo nenhum gift card. E bom, como eu vi que tá mais fácil a gente tá batendo a meta de inscritos do que a meta de like, não sei se vocês concordam comigo, mas o que vocês acham que ao invés de eu estar colocando metas de like, eu tava colocando metas de inscritos, pra mim tá soltando alguns gift cards, e quando a gente começar a bater a meta de inscritos mais alta, eu tá trazendo vários sorteios, não se esqueça que eu vou estar sim trazendo vários sorteios pra vocês, quando começar a bater a meta de inscritos, que é um pouquinho mais alta na minha opinião, é bastante alta, que 260 mil inscritos é bastante coisa, 60 mil inscritos é bastante coisa, imagina 270, ai meu Deus do céu, é muita coisa rapaziada, mas enfim rapaziada, como vocês viram no título do vídeo, sim, o Jeremias, o meu crocodilo, entre aspas, voltou pra casa rapaziada, e bom, quem não viu aí, eu tô com uma pena na cabeça, eu achei que tem que mudar um pouquinho, né, porque só o boné fica meio estranho, eu vou ter uma pena, tá rapaziada, eu não acho estranho não, e bom, o Jeremias voltou pra casa, como eu já tinha feito um vídeo dele, que ele tinha ido embora, muitos de vocês não sabiam quem que era o Jeremias, porque o Jeremias era um cara que eu mostrava mais lá no meu Instagram, e bom, quem não me segue, me segue, lá, que é lucas__guastelli, me manda mensagem no direct, que eu sempre respondo todos vocês, e bom, como eu fiz um vídeo falando que o Jeremias foi embora, eu tenho que fazer um vídeo também, falando que o Jeremias voltou, e mostrar ele pra vocês, e bom rapaziada, eu não vou mentir não, que eu já tô tentando gravar esse vídeo já faz dois dias, e cara, por que eu não tô conseguindo gravar o vídeo pra vocês? O Jeremias, ele tava dormindo por três meses, tava tirando uma soneca bem, bem, bem longa, e bom, o bichão voltou com muita fome, eu acho que com vontade de dar uns beijos nas outras crocodilonas, porque cara, eu fui tentar gravar duas vezes, as duas vezes, eu chamava ele, ele vinha, o outro crocodilo aparecia, ele ia embora, literalmente, ele ia embora pra perto do outro crocodilo, pelo jeito, o Jeremias tá namorando, né, conseguiu arranjar a meninona dele, a gente tá aqui, inclusive, o Jeremias tá namorando, mas a gente tá solteiro, quem quiser, as meninona aí, quem quiser namorar um cara que nem eu aí, tamo solteiro, me manda mensagem lá no direct, seu Lucas não vai me mostrar lá, vai que rola alguma coisa, brincadeiras as partes, brincadeira não, pode mandar mesmo, Lucas não vai me mostrar, me manda mensagem lá, e bom rapaziada, tá difícil mostrar o Jeremias, vamos tentar mostrar ele hoje pra vocês, e bom rapaziada, eu comprei mais dois animais novos, antes de eu ir mostrar pro Jeremias pra vocês, que tem que dar dez minutos de vídeo, né rapaziada, a gente tem que, né, dez minutinhos, vocês ficaram pedindo vídeo longo, que sete minutos não vai, tem que ser dez minutinhos, então vamos enrolar pra vocês, e bom, rapaziada, eu comprei mais dois novos animais, um deles eu vou mostrar, o outro não vou mostrar, a não ser que vocês peçam muito, aí eu mostro pra vocês, talvez, né, eu mostro pra vocês, e bom, eu não sei se vocês vão gostar desse animal, eu particularmente gostei muito, era um bicho que eu já tava querendo comprar faz um tempinho, e cara, eu finalmente comprei, me enrolei bastante pra comprar esse animal, mas eu comprei, e cara, eu aproveitei que tava na promoção as coisas, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, esse aqui é um dos meus novos bichinhos, então, olha isso aqui, rapaziada, galera, olha isso daqui, olha esse aquário, a coisa mais linda do mundo, como vocês puderam ver, passou um bichinho bem ali, eu vou falar pra vocês, esse aquário eu montei meio que sem querer, porque como vocês podem ver, nele a gente tem bambu, uma ponte e um castelo, e eu acabei montando sem querer, porque sem querer, galera, tava tudo isso aqui na promoção, menos o peixe, né, claro, pra quem não sabe, é um peixe que tá ali dentro, mas, tudo isso aqui saiu na promoção, de menos o peixe, e cara, o aquário, pra vocês terem noção, era 60 dólares, paguei 27, as coisinhas que tá ali dentro, eu só fui pegando, porque tava lá, pega um, outro sai de 50%, aí eu acabei indo pegando, e galera, eu meio que acabei montando um cenáriozinho legal pro peixe, e cara, o peixe tá ali, já mostra ele melhor pra vocês, e bom, aqui é a floresta de bambu, você atravessa a ponte, você vai direto pro reino, que é o castelão, galera, me fala se não ficou um negócio bonito, e cara, olha o peixinho ali, galera, me fala se não é a coisa mais bonita desse mundo, galera, e eu acho que acabou combinando com o aquário, porque eu tentei montar um negócio, tentei não, né, foi bem, mas bem sem querer mesmo, como eu cheguei no carro, eu vi que eu comprei um negócio japonês, chinês, eu acho que japonês e chinês é um negócio meio calmo, meio tranquilo, então achei nada melhor do que pegar um peixe branco, totalmente branco, pra combinar e dar pra parecer que é mais tranquilo ainda, galera, ficou muito, mas muito bonito, comentei o que vocês acharam do aquário, e principalmente do peixe, que cara, é a coisa mais linda do mundo, inclusive, rapaziada, escolha o nome desse peixe aqui, é um macho, não é uma fêmea dessa vez, porque pra quem não sabe, as fêmeas do beta elas são bem, mas bem pequenininhas, e a cor delas não são tão bonitas que nem a do macho, mas as fêmeas dá pra misturar com outros peixes o macho não, quem sabe a gente não pega uma fêmea aí, se vocês quiserem, apoiarem, eu posso estar trazendo uma fêmea aí, não sei, quem sabe e bom, rapaziada, já aproveitando, mostrando o aquário o que vocês acham de eu estar montando um aquário não um aquário, aqueles aquários gigantes que vai na parede toda, mas o que vocês acham de eu estar montando? Não sei, um espaço pra vocês, inclusive a Piputz tá aqui, Piputz, pede pra dar like, aham, tem que dar like? tem? Comenta aí também se o seu animal, se o seu gato principalmente, o cachorro, fala com vocês, porque essa daqui eu vou falar com vocês, como e é pra falar, né, não Piputz? Você fala muito? Não? Eita! E bom, rapaziada, como vocês sabem ou não sabem, não sei, meus pais estão aqui nos Estados Unidos, aqui em casa e cara, eu fui na PetSmart e meus pais são umas pessoas que gostam bastante de aquário também eles tem dois escritórios, e nesses dois escritórios tem um aquário muito, mas muito grande, rapaziada, inclusive quem sabe quando eu não for no Brasil, eu mostro esse aquário pra vocês, se vocês apoiam essa ideia inclusive, rapaziada, sim, eu tô pensando em ir pro Brasil, não sei exatamente quando tá, rapaziada, mas eu tô pensando em ir, quem sabe, né a gente não marca alguma coisinha, se vai vai que até lá a gente não marca uma namorada se vai todo mundo deixar quieto, deixar quieto não deixar quieto, mas comenta aí, caso eu vá pro Brasil, não há certeza o que vocês acham de eu estar mostrando os animais que tem lá, porque a gente tem um sítio e nesse sítio tem animais de fazenda, né, galera, que é cavalo, vaca peru, coelho, essas paradas coisa de fazenda mesmo, e bom, já tô enrolando vocês demais, e bom, rapaziada, antes de eu ir lá mostrar os animais pra vocês, eu quero mostrar um negócio, ai, um negócio de aquário, o que vocês acham de eu estar colocando um aquário, eu fui até lá pra mostrar pra vocês e acabei não mostrando, mas o que vocês acham de eu estar colocando um aquário, mais ou menos, dessa largura aqui assim, tá, galera, como vocês puderam ver, meu quarto mudou bastante, mas o que vocês acham de eu estar colocando um aquário dessa largura se vocês apoiaram essa ideia, comentem embaixo, e bom, vocês lembram que eu tinha gravado o vídeo da caixa misteriosa, quem não viu, corre lá pra ver, que eu comprei uma caixa misteriosa, e essa caixa misteriosa acabou vindo só coisa de PC, galera, e no vídeo eu tinha falado que pra mim não importa o negócio de mouse, teclado, essas paradas porque você tem que ser bom no jogo que você joga sem ter que o periférico, nossa, seu melhor que não sei o que, e blá blá blá, e bom galera, eu mudei de opinião, eu usei aquele teclado e aquele mouse da Logitech, não daquele da Corsair, que eu achei horrível galera, sinceramente, eu achei muito ruim, mas o da Logitech, cara, eu usei, o negócio é muito muito bom, e dá muita diferença galera, então, quem tiver condição, tenta tá trocando, eu sei que no Brasil é mais difícil, mas tenta tá pegando um periférico melhor, se você quer levar esse negócio de jogo mais a sério, porque galera vale realmente muito a pena, e bom rapaziada aqueles periféricos lá, eu consegui vender e eu troquei por uns, cara eu vou falar pra vocês, eu troquei de mouse duas vezes, tá galera, da Logitech, e cara eu vi que tinha o melhor da Logitech que é o teclado e o mouse não sei o que não sei ainda se é o melhor, mas o vídeo que eu vi era de 2018 e falava que era o melhor, não sei o que, eu troquei galera eu vou falar pra vocês, não me arrependo nem um pouquinho galera, e olha isso aqui rapaziada, esse aqui é um teclado Logitech G910 o mouse é um G, como é que é? o G903 e o mouse pad é um G240 galera, é a melhor coisa que eu já fiz de negócio gamer, galera é muito, 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 dá uma diferença do caramba e bom rapaziada, bora lá descer, mostrar o Jeremias pra vocês que eu já enrolei vocês bastante e agora, bora ver se o Jeremias vai querer vir aparecer pra vocês pra mostrar que realmente ele voltou, pra não falar que eu sou mentiroso que o Jeremias realmente voltou, galera eu mostrei lá no meu Instagram, rapaziada, o Instagram já sabe faz tempo que o Jeremias voltou, por isso que eu peço que vocês me sigam lá no Instagram porque lá eu sempre mostro as coisas antecipadamente então, bora mostrar o Jeremias pra vocês e bom galera, já tô aqui do lado de fora tô tentando chamar o Jeremias, mas ele não está vindo, rapaziada ele não tá mais me obedecendo, né que nem antes, porque, né quando as pessoas começam a namorar, elas mudam, né e o Jeremias é um cara que mudou bastante, cara mas bastante mesmo e bom, creio eu que o Jeremias não vai vir eu realmente tô tentando chamar ele, rapaziada, mas ele não tá vindo e bom, como eu tava tentando gravar ele já faz dois dias eu consegui pegar algumas ceninhas dele e cara, vou tá pedindo pro Dexzeira tá colocando agora pra vocês eu vou tá mandando esse vídeo pra ele então o Dex vai tá colocando aí agora pra vocês galera, tá confirmado é o GG GG, seu gordo gostoso ó, ele tá ali e tem uma meninona bem aqui, cara e bom, rapaziada como vocês puderam ver o Jeremias, ele realmente voltou e como vocês viram, tem um outro crocodilo no lado também que creio eu que seja a fêmea que ele está atrás infelizmente eu não vou conseguir estar mostrando o Jeremias aqui na borda pra vocês brincando com ele, não mexendo nele tá, porque... não, talvez não mexa nele, não sei pra quem não sabe, sim eu já encostei no crocodilo selvagem não façam isso eu só faço isso pra mostrar pra vocês inclusive, rapaziada vou falar um negócio pra vocês que eu vejo que muita gente fala meu Deus, como é que você tem coragem de ficar perto desse bicho não sei o que que eu morro de medo desse animal ele mata a gente, não sei o que galera, sim, ele realmente mata as pessoas se ele estiver com fome ou se você tentar fazer algo com ele, galera se vocês invadiram o território dele é claro que ele vai te atacar, né e bom, rapaziada um negócio que eu tenho pra falar pra vocês é que eu vejo que muitos de vocês comentam Lucas, eu tenho um morro de medo de crocodilo e não sei o que morro de medo de alguns animais e galera, um negócio que eu falo pra vocês e eu sei que muitos de vocês não entendem porque que eu faço isso ou porque eu mostro isso porque que eu toco no crocodilo porque eu chego perto principalmente lá no meu Instagram e muitos de vocês me mandam mensagem falando, nunca sai de perto que ele é perigoso, não sei o que morro de medo e blá 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 galera, um negócio que eu peço pra vocês é que vocês não tenham medo dos animais vocês tenham apenas cuidado porque medo, sinceramente, não tem porquê vocês terem de nenhum animal vocês apenas tem que ter cuidado, galera porque se um animal estiver com fome é óbvio que ele vai te atacar porque ele não tem como ir comprar comida que nem a gente ou fazer comida ele tem que caçar o dele então o que estiver mais fácil é o que ele vai comer então não tenham medo de nenhum animal apenas tomem cuidado porque animal, nenhum animal é um monstro e galera, são todos fofinhos vai, vamos falar se bem que tem uns que são bem feinhos, né mas também tem a fofurinha deles ia falar pra vocês que eu vou mostrar a reunião ali ó, pra quem não sabe ali é a família do Claudinho pra quem não sabe sim, eu boto o nome nos animais que eu vejo selvagem pela rua e o Claudinho, a família dele agora que desligaram a fonte ele tá sempre ali, rapaziada sempre, 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 sempre tem a Josefina tem o Alberto se vocês quiserem saber vai lá no Instagram que lá eu sempre mostro eles nem sempre, né mas quando dá eu mostro ele pra vocês e rapaziada eu vou falar outro negócio pra vocês o que vocês acham desse tipo de vídeo que eu fui foi mais um vlog e eu falando com vocês é, não foi nada falando ah, um negócio de leg blá 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 olha esse tal animal e blá 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 era pra ter a intenção era ter mostrado de ele mesmo mas lá acabou que não deu porque, né o menino não tá namorando e ele tá preferindo a namorada dele mas, bom rapaziada comentei o que vocês acharam desse tipo de vídeo e eu tô pensando em trazer uns vídeos de mais vlogzão mesmo não tá mostrando nossa, olha que negócio massa um mini canguru entre aspas blá 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 um gavião passou um vlog mais sobre a minha vida o meu dia a dia se eu for pra algum lugar diferente eu vou mostrar pra vocês se eu for no shopping eu vou mostrar pra vocês mostrar as lojas não sei eu vejo o que gravar mas, se vocês apoiarem também vai ser uma boa vai ser melhor ainda mesmo vocês não apoiarem não vão trazer, tá mas, se apoiar vai ser melhor ainda e, bom galera esse foi o vídeo de hoje quem gostou deixa o like se inscreve no canal comentei o que que eu posso tá trazendo de vídeo com Jeremias ou Crocodilo eu tô pensando realmente em fazer uma casa de legos pro Jeremias comentei o que vocês acham esse é o vídeo de hoje Jeremias finalmente tá de volta depois de 3 meses ele voltou até o próximo vídeo se inscreve no canal quem é novato não se esqueça de deixar o like comentei o que vocês acharam do vídeo até o próximo vídeo valeu, falou, fui não se esqueça de mandar mensagem a vocês que são solteiros que é um cara solteira que nem eu vai que rola alguma coisa fui Instagram é Lucas Fui 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 Fui